Vamos lá, gente. Diga, fabricando pedras. Esse último sábado eu estava no monte. Aí veio a tempestade, chuva. E quando vem chuva lá, se tu quer descer, tem que descer rápido. E como eu tinha vir no encontro domingo, eu peguei a minha mala e desci na hora da chuva. Aí cheguei aqui na igreja, cinco e meia da manhã. E, então, eu fui querer dormir no escritório. Aí olhei lá, não tinha colchão. Fui na geladeira, estava lá vazio. Aí disse, pô, agora eu vou para casa. Alguém chamou a irmã lá. Não, arruma aqui a cama. Aí na geladeira tem. Eu guardei lá, escondi lá. Aí fiquei aqui, acordei meio dia. Aí eu acordo e tenho um cafezinho. Então, somente quem está longe de casa, na chuva, com sono, sabe o valor de ter alguém ali para servir um cafezinho. Amém? Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa que nós temos aqui em Faixão, só tudo. Que num sábado à noite tem vinte e poucas pessoas orando. Amém? Tem alguém que vai fazer um cafezinho que eu estou levando? Diga o valor. Valor. As pernas. As pernas. Diga as pernas. As pernas. Que nem imaginava que existisse. Não é? Então, nesse final de semana, cheguei de madrugada aqui, aquela chuva enorme. dormi e quando eu acordei, tinha um cafezinho na mesa. E aí está, beleza, cafezinho. Daí a a Rosi falou assim, ah, meu marido, o Gilmar, ele já teve que ter uns dez dias perguntando se o senhor já acordou. Sabe por quê? Ele preparou o chacinho. Quem conhece o Gilmar? Ele não é membro da igreja, eu acho que é. Ele não é membro da igreja. Ele não frequenta a igreja. Eu não sei se me conhece, eu já ouviu assim. Será que ele sabe melhor? Não sei. Aquele menino veio com o trabalho dele. Presta atenção, ele trabalha na churrascaria, justamente. Ele saiu de lá, trouxe uma bandeja com as melhógas, carna, tudo que eu gosto. E veio, pastor, me perdoe, eu sou meio tímido, gostaria de fazer mais. Eu tenho uma certa vergonha. diga, perdoe, 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 faz 30 anos que o Gilmar não serva, eu trabalhando com os grandes areia. e ele sabe que esses torrãozinhos de terra não vai estar. Então, o segredo que Deus me mostrou, que eu acho importante os líderes saberem, primeiro, eu estou trabalhando com a Jesus. Pouco importa se a terra é muito ornice ou se o grande areia é bom ou não, mas ao redor tem que ser os oriando. Daqui a 30 anos você vai descobrir que tem gente que está te admirando. Então, a melhor recompensa para o caçador e o tesouro eu vi nesse filme que passou a hora que eu me dei para dizer para vocês, a primeira geração tinha um louco procurando tesouro, a segunda, a terceira, quando chegou no menino ele encontrou o tesouro. Então, eu saí que meus filhos encontrassem o tesouro. trabalha para Jesus de todo o coração. Um dia tu vai descobrir que teu vizinho vai para a igreja porque acompanhou toda a tua vida e viu o teu esforço, o teu trabalho, a tua dedicação, o teu amor para as pessoas. Os maiores tesouros levam 30 anos para descobrir talvez duas, três, quatro reações encontraram. Mas, quando você encontrar, você vai dizer valeu a perna. Então, saí do amigo aqui muito feliz aqui, de que maravilha essa igreja. Tem tesouro até ao redor, tem perna caindo ao redor. Então, hoje eu dei uma volta para a cidade para dar uma olhada. a encontrei lá no pavilhão de uma senhora de sentada. Ela tem uma perna. Trabalho com ela há três anos, ela fica boa. Ficou 30. Aleluia! Mas, o que importa é Isaac está olhando isso. Isaac está vendo. Aleluia! E, sabe qual a minha recompensa um dia? Isaac dizia, sabe uma coisa? Quero fazer o que eu vou fazer. Quero fazer o que meu pai fazia. Eu quero isso em casa do meu peito. Aí, eu vou dizer, meus filhos são ricos. E Deus vai entregar para eles o tesouro das nações. Amém!